Inês, após estes seis meses, após esta pandemia, será que vamos ter uma transformação da vida urbana, da vida na cidade? Será que essa transformação pode ter em conta as mulheres, as minorias? Eu acho que sim, eu acho que vai haver mudanços, eu acho que já os temos vivido durante o confinamento, e de maneira particular, eu acho que, no que se refere a as mulheres, esses mudanços têm que ver com que a pandemia foi manifestada de maneira muito radical, muito visível, de maneira, o que as pessoas que trabalhamos em temas de gênero, há tempo que venimos dizendo, que é a centralidade, a importância dos cuidados, do cuidado das pessoas que não se podem valer por si mesmas, do que é o mantenimento da vida em geral, e como isso durante a pandemia, quando não houve outro tipo de ajudas, não houve colegios, por exemplo, não houve pessoas que ajudam no seu lugar, temos visto as pessoas em suas casas teletrabajando, quando houve podido manter o emprego, e, ao mesmo tempo, cuidando dos filhos, e das filhas, e das pessoas maiores, com todas as dificuldades que ha suposto isto, e, bom, que ha levado a situações grandes de estresse das famílias, das pessoas, e, por exemplo, desde o ponto de vista arquitetônico e urbanístico, se ha puesto muito de manifiesto como as vivendas não são adequadas, a maior parte, uma grande parte do parque de vivendas não é adequado para trabalhar e cuidar de filhos simultaneamente, então, houve que pensar, porque uma das coisas, assim, muito brevemente, que eu acho que vão ficar depois do Covid é um aumento importante do porcentagem de pessoas que vão teletrabajar, e isto implicará uma redução de viajes a larga distância vinculados ao emprego, os viajes que chamam pendulares, ou de commuting, em inglês, e também uma redução de certo tipo de espaço de oficinas, como se resolve o teletrabajo, em minha opinião, só para um certo pequeno porcentagem da população, como digo, por as características do parque de vivendas em uma grande parte dos países, em particular em España, eu acho que em Portugal também, as vivendas não têm o tamanho nem as condições para fazer ambas coisas, então, o teletrabajo, em minha opinião, é que se deveria fazer em pequenos equipamentos de barrio, com o qual se incrementarão viajes locales, mas se reduzirá a mobilidade vinculada aos desplazamentos, ao emprego, no dia a dia. Isso tem implicações de gênero, claramente.